A primeira sessão ordinária abre, lógico, o ano legislativo de 2024 aqui na Câmara Municipal de Bauru a partir das 13 horas. Em primeira discussão, o projeto único na pauta, o que pede a autorização pela prefeita Suelen Rossin para a abertura do processo de eventual concessão do tratamento de esgoto do município com obras complementares, como a drenagem da Nações Unidas. Juridicamente e pelo regimento interno, o projeto tem a liberação pelo virador Ubiratã Sanches, o pastor Bira, que acaba de se licenciar e entra na sua vaga em Aracosta. Com isso, o projeto da concessão de esgoto será chamado em plenário para a presidente da Comissão de Economia, Estela Almagro, para dar o seu parecer ou desfecho. Caso isso aconteça, o projeto vai para demais comissões internas ainda antes de retornar ao plenário. Do ponto de vista regimental, como se trata na segunda-feira, abertura do ano legislativo da oitava reunião em relação ao regime de urgência deste projeto, ele poderá voltar à pauta necessariamente no dia 15, quinta-feira pós-carnaval e aí sim haveria o trancamento da pauta, caso não seja votado pelo sim ou pelo não, somente na sessão do dia 19 de fevereiro. A TV e a Rádio Câmara acompanham ao vivo no plenário a partir desta segunda-feira, às 13h. A TV e a Rádio Câmara acompanham ao vivo no plenário a partir desta vez. A TV e a Rádio Câmara acompanham ao vivo no plenário, no plenário a partir da E aí E aí E aí E aí O que é isso?